Fala aí pessoal do Youtube, aqui é o Tetiago Games Retornando com mais um vídeo da playthrough de Silent Hill Parando aqui exatamente nessa parte aqui da Dog House, pelo menos Tava escrito assim Então vamos lá Alguns vídeos de algumas séries estão bem atrasados Silent Hill, Resident Evil 1 e 4, Crush Só uma coisa, o Detonador do Resident Evil 1 eu vou refazê-lo Porque eu estou mais ou menos eliminando os bugs do emulador Claro que ele ainda tem bugs, mas eu estou tentando ao máximo resolvê-los Então, deixa eu ver aqui Isso aqui parece ser um Chaves para o Eclipse Tá, ok, mas o que são essas marcas aí? Tá, então deixa eu ver, deixa eu ver se eu entendi São três fechaduras E eu tenho que encontrá-las Ok Mas o problema é onde que elas estão Então eu vou ter que sair daqui, velho Então tá Eu nem vi aqui Aff velho, que merda Tá fechado Que droga, velho Tá rodando Uma hora roda nove freps Outra hora vai voar pra vinte Ah, é uma É uma loucura Ok, deixa eu ver de novo Tá, eu Eu tenho que supostamente ir Nessas marcas de sangue Nessas marcas vermelhas É onde que Como eu já disse Supostamente Estão as chaves Ai Vamos nessa Dando Cara, o saco aqui Tá dando uns lags aqui, velho Aff Então vamos lá Pelo menos aí não fica Não fica travando Mas o problema é que o personagem fica um pouco lento Que merda, cara Tá Essa névoa aí Tá ajudando muito também E o pior é que eu tô sem fone de ouvido Então ajuda muito Botei aqui o volume não muito alto, né Porque eu tô gravando de madrugada Então pra não Pra não incomodar todo mundo Eu boto o volume baixo Acho que não fico falando um monte de besteira Que nem eu falo nos meus vídeos Acho que depois eu vou fazer vídeo do Crush E do Resident Evil 4 Eu vou mudar o nome do detonado do Resident Evil 1 pra Jill Ao invés de colocar detonado Vou colocar o Walk Chalk Aí depois eu vou refazer aqui Gravando com o Fraps Bonitinho Então tá Pior é que aí fica foda Eu não tô ouvindo os bichos Não tô ouvindo nada Tá Ok Tá Mais pra frente Pera aí, velho Deixa eu ver se consigo resolver essa bagaça Vamos ver Não Ficou a mesma merda Também é a mesma merda Ah Ai, ai Ai, meu Deus Estranho que eu gravei Recentemente vídeo do Resident Não Não do Resident Evil Do Dragon Ball Z Legends Que é pra PS1 E não tava dando nenhum lag Tava funcionando Que era uma maravilha Então tá Eu tenho que entrar numa Tem que entrar Nessa rua Só deixa eu lembrar aqui o botão Não, velho Não Essa posição Que o Harry fica É lamentável Ele tá pedindo, né Tá Eu tenho que entrar aqui Nesse beco Ai Que coisa linda Tá Não tem nada Deixa eu dar uma Pesquisada Aqui nas latas de lixo Vá que tem Alguma coisa Já tô ficando Já tô ficando Tenso aqui, meu Tá Será que é aqui mesmo? Será que eu não tinha que ir um pouquinho Mais pra frente? Não tô enxergando nada Que Seja Sei lá Muito suspeito Somente grades aqui Off limits E aí Eu posso entrar? Não posso entrar assim? Sem mais nem menos? Então tá Vamos explorar Já que tá disponível, né Janelas aqui Muito dez Aparentemente não tem Opa Que isso, velho Não Cabeça de um cachorro Não Tavam jogando Tavam jogando Pasquete Com a cabeça Do cachorro Coitado Será que foi Cêça de três pontos? Eu não sei Não quero ficar aqui Pra saber Esse emulador muito dez Aqui bugando Chave Chave Wood Man Ok Por que que eu tô com essa leva Suspeita de que Se eu pegar essa chave Vai aparecer algum bicho Eu tenho certeza Cabeça de cachorro aqui Três pontos Mais alguém vai vir aqui Me encher o saco Com certeza vai ser aquela ave gigante Parece um dinossauro Tá, então Parece que é a primeira chave Da tal da tranca Então Vamos lá Bom, pelo menos o jogo Não tá mais travando Vocês lembram que ficavam Travando Isso aqui Ah, eu acho que eu já sei É porque a minha página Do YouTube tá aberta Que eu fico monitorando Deve ser isso Mas agora não dá pra Fechar Se eu for lá Fechar Fraps vai parar de gravar Que droga No quarto vídeo Eu resolvo isso Tenho certeza O problema é que Eu tenho que ver Em todos os jogos Que eu tenho aqui Tem uns que ficam Travando Outros não Resident Evil Tava rodando sus Resident Evil 1 Ih, ih, ih Olé Pedala cachorro Tá, eu vou correr Não vou Não vou ficar perdendo Meu tempo Já perdi muita vida No último vídeo Por causa desses cachorros Por causa desses Cachorros cebosos Droga, velho Se o jogo rodasse Somente a 20 Fraps Tava muito bom Ai, não 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 Sai daqui Eu quero ver meu mapa Ai, não é pra ir pro lado Idiota Eu quero ver a porra do mapa Não Idiota Ai, que idiota Pronto Deixa eu abrir aqui o inventário The key of the garden of the house found At the basketball Tá, foi onde eu achei E aí Isso me ajuda Isso me ajuda De certa forma Tá, eu tô na rua E agora? O que que eu tenho que fazer aqui, Arnaldo? Bom Provavelmente eu tenho que achar a chave Obviamente Então vamos lá Eu tô nessa ponte aqui, velho Tá, aqui é o limite Velho Eu vou matar Nossa, que susto Opa Carro da polícia Então A chave deve estar aqui Aê Key of Lion Tá, então eu tenho que ir pra próxima A próxima fica onde? Eu tenho que passar tudo isso aqui E descer a rua Com esses bichos aqui me perseguindo Que coisa linda Então vamos lá Ah velho É, irrita esse lag Pra vocês terem uma noção Tá rodando a 12, 14 fraps 14 frames nesse caso Só que o jogo Ele tá Oscilando De 20 pra 40 Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso É, tá menos Não Olha isso, velho O bicho veio na minha frente Nem percebi Seu lazarento Seu podre Que susto Que susto Ó, um carro aqui Eu vou fugir Ah é, não dá pra pegar carro Em Silent Hill Eu falava Silent Hill Mas é Silent Hill Bom Eu tô com uma leve suspeita De que talvez A próxima chave Esteja num desses carrões aí Mas não Eu não tô nem próximo Do objetivo Ainda bem que eu consegui Compreender Né, mais ou menos Se bem que é difícil Compreender Silent Hill As Histórias são Muito macabras Pelo menos Eu vi a análise Do zangado E as histórias São muito macabras Dá medo Às vezes Você olha Pro enredo E fica até Assustado Acho que Opa Esse aqui É o limite da rua Tá Ok Então A chave Tá Por aqui Droga Confundiu O floco de neve Com Uma chave Olha O bicho lá Já Ó Ah Tá lá Ah não Eu não acredito Eu vou ter que dar a volta toda Ah não 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 Olha Caraca Velho Foi No cagaço Eu achei que eu ia cair Foi No Cagaço Velho Que gosme é essa Que eles soltam Velho Que coisa horrorosa Que coisa fedorenta Entra 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 Ah Filho da mãe Deixa eu ver aqui Meu life Ah Olha isso Velho Eu tenho 68 balas Mas como eu sou um cara muito bonzinho Não vou usar Não vou gastar em ti Tá ok Eu tenho que Tá Sai da frente Sai da frente Sai da frente Senão eu vou fazer uma oração É Não me deixa em paz Eu teste Essas Minha chota Tá Eu tenho que Voltar lá Pra Dog House Ah Tá marcado Menos mal Então vamos lá É pra fazer uma oração Eu preciso sair dessa cidade Vamos lá Essa cidade é muito saliente É uma saliência Que é natimento Só deixa eu conferir Pra ver se eu Sim Estou indo certo Estou indo certo É bestado Então como eu disse Eu vou fazer De novo Vou refazer Do começo O detonado Resident Evil 1 Com a Jill Só que esse Resident Evil Vai estar totalmente Em português Ou seja Eu vou deixar Até as customs Que são Legendadas Em português Então eu acho Que vai ficar Bem legal Aí depois Quando eu terminar Uma das let's plays Ou a play true Silent Hill Eu não digo Quando que eu vou Conseguir terminar Porque Eu estou jogando Pela primeira vez Ou seja As chances De eu me embolar Aqui São gigantes E olha que Eu não assisti Nenhum vídeo Então Tá sendo bem Fiel mesmo Um play true Bem fiel Eu acho Quero fazer vídeo De Medal of Honor De Medal of Honor É um baita De um jogo Vou fazer vídeos De Doom 3 Também Mas eu primeiro Quero jogar ele Mais um pouco Para eu melhorar Aí mais tarde Eu faço o vídeo Tem um monte Tem um monte de jogo Que dá para rodar Nesse PC E que não são Tão pesados O problema é que A placa de vídeo Que tem nesse computador Não é muito boa Eu queria fazer vídeo De Minecraft Mas Por algum motivo Não roda Nesse computador Não sei se é por causa Do sistema operacional Ou se é por causa Da placa Tenho quase certeza Que é por causa Da placa Talvez não roda O driver Ah Eu vou fazer vídeos De driver Também Aproveitando Mas Eu vou fazer Em formato Let's play Mas vai ser Um detonado Também Opa Errei Errei a caça Errei a caça De la playa Ok Vamos entrar na casa Coitado do Harry Tá soltando os bofos Para fora Olha isso Velho O coitado Tá soltando os bofos Para fora Tá Vamos Harry Não tem tempo Para ficar soltando Bofos para fora Antes de eu salvar Aqui o game E encerrar o vídeo Eu já vou abrir as portas Não Não Eu vou encerrar o vídeo Com esse pulo Viadíssimo Do Harry Mas então é isso aí pessoal Um abraço a todos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Me desculpe se Continua Bugando Eu como eu já disse Nos próximos vídeos Eu vou tentar resolver isso Mas não esqueça de clicar no gostei De favoritar também Assim você ajuda o canal Imensamente Se você quiser se inscrever no canal Também pode Um abraço a todos E até a próxima Com mais um vídeo Da Playtruck De Silent Hill